Ele deve estar chegando. A pior parte de tudo isso é... Eu não posso estar com Mary Jane quando ela se encontrar com o pai. Mas ao menos eu vou deixar aqui um recado. É incrível como 50 anos podem mudar seus planos. Mary Jane! Você me conhece? Eu... eu cometi um grande engano. Espere! Quem é você? Você é meu pai? Espere! Não me deixe novamente. Minha vida toda é uma confusão. E agora estou arruinando a de Mary Jane também. O que mais poderia estar errado? Até meu censor-aranha se foi. Oh, pobre amigo. Você está bem? Oh, não. Te amei. Tome mais um pouquinho. Graças a Deus ela não me reconheceu. Estou grato por tudo, senhora. Você tem certeza que está bem? Com certeza. Mas eu tenho que ir embora agora. Espere um pouquinho. Eu tenho uma coisa para você. Ela é tão boa. Mesmo para um total desconhecido. Se eu não voltar a ser eu novamente, ela ficará profundamente preocupada comigo. E se eu me for, quem estará aqui para cuidar dela? Aqui está. Vai precisar disso. Obrigado. É do meu sobrinho, Peter. Mas eu acho que ele não vai se importar. Tenho certeza que não. E obrigado por tudo.